Samba! Agora a hora do líder. Em Meirão López, parabéns, 52 mil pessoas. 51 mil, 994 pagantes. Já redondo, já redondo, chefe, porque você tem... Renda de 2 milhões e 948 mil reais, aí elege qualquer deputado mesmo. Elege mesmo, só o Gilvan que... Agora, primeiro tempo impecável do Cruzeiro. Primeiro tempo, o Cruzeiro dominou o tempo todo, magnífico, quase perfeito, quase perfeito. Morri de inveja. Marcando em cima, marcando... Mas a invejazinha é boa, né? Não, não é boa, não. Eu queria ter um time desse na América. Olha esse lance, esse lance é interessante. O Aranques tenta... E o Cruzeiro já marca em cima. O William toma a bola e o Marcelo Moreno faz o gol de ouro. Nação Celeste, eu tenho certeza que esse é o gol de ouro. Agora, acho que essa é a maior característica do Cruzeiro, né, Sérgio? Marcar em cima, não deixar o adversário sair. 3, 2, 0, 9, 8003. Aí, uma outra... A maior característica é marcar em cima. É uma das maiores, porque eu queria ter um contra-ataque muito... Isso foi a única coisa que teve no primeiro tempo, com a cabeçada do Rafael Moura. Mas aí, dando trabalho para o Dida, dando trabalho para o Dida. Agora, o Abel deixou o Alex no banco. Isso facilitou demais a vida do Cruzeiro. Aquele Wellington é muito pior do que o Alex. O Alex já tem 11 gols nessa temporada. E olha que jogada maravilhosa. O Everton Ribeiro troca de pé. O Marquinhos não está impedido. Passa por trás da zaga e finaliza muito bem. Agora aí é o da zaga, né, que ficou parado. Não, eu acho mais mérito do Marquinhos e do Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, né, tirou o Willian e muita gente achou... Vou até explicar por quê. Vou até explicar por quê. O Cruzeiro estava perdendo no meio de campo quando o Alex entrou. Essa é uma grande jogada. O Newton consertou. O Newton consertou. Ele chegou mais perto do Alex. Essa jogada é um engraçado, porque ela pega na trave, pega nas coisas. E foi pênalti. Eu achei que o Marcelo Moreno é que segura. Não, Toledo, você olha a mão do Juan no pescoço do Marcelo Moreno. Não é para dançar. Não é para dançar, é para segurar. Isso para o superesport.com.br. Bom, você de craques, está aí o Alex fazendo um belo gol. Não teve um pega ali por favor, né? Não, não, não. E a bola sai. Engraçado que tem três jogadores atrás dele. E 10 minutos de jogo ainda tinha muito... Passou um certo sufoco ali. Não, já tinha tido uma bola na trave, depois uma enfiada, onde o Egídio chega. O Egídio bem, bem, o Egídio bem. Bolsa de classe, melhor de campo. A cara do Cruzeiro, a cara da guerra, Marcelo Moreno. Marcelo Moreno, o melhor jogador do Cruzeiro. E o Cruzeiro pega na frente ali, impressionante. Apesar de que o Egídio fez a sua melhor apresentação esse ano, viu, Egídio? Um primeiro tempo muito bom. No segundo continuou. E parabéns ao Marcelo Oliveira, que consertou o time. O Newton entrou para marcar o Alex, deu conta do recado. O Dagoberto... Ô, Tita Celeste, tem que parar com esse trem também. Toda hora o Dagoberto... Dagoberto parece que está andando dentro de campo. É brincadeira. Para de pedir, ué. Falou, o Deputado subiu no... Não, eu lembrei. Agora fez o discurso. Aqui, praticamente impossível a gente perder o título agora. Está feliz? É muito, muito. Agora... Eleito. Hã? Eleito, eleito. Por que tem seis pontos? Parece aquele segurado de esboate meio... Não, isso aqui. Eu estou na praia de terno e gravata. Olha só aqui, estou em lá. Está bem, está lindo, está bacana. Agora é o seguinte, o grande mistério, porque Everton Beiro... Você é porteiro de outra coisa. Não, eu não posso falar aqui, né, será?